Noite escura em Gotham, céu e lua dentro de um bar Um copo de veneno na mão Nem sei porque eu bebi Isso não é mais nada, tô sem coração Eu não sou um herói, mano, eu sou um vilão Calma, última chance Mesmo onde foi chover meteoros de chakra Cês meio figurante Nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue um veneno potente Mas vedal que haja Eu sou o benessa flow que quebrou a coluna do Batman Minhas blood faz chover meteoros de chakra Cês meio figurante nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue um veneno potente Mas vedal que haja Eu sou o benessa flow que quebrou a coluna do Eles não se importam, vão comigo até eu colocar máscara em mão Minha cabeça vai explodir aqui dentro da solitária Ninguém me fala como eu vivo Minha vida não importa quem eu sou Somente quem vou usar Tenho um exército de terroristas Por isso vou me venerar Nunca sombras abracei Pobres seguidores essa lei Pobres como folhas eu queimei Sangue de taitrodes derramei É lixo que esses bichos pedem Nem isso que meus frícios querem Pensa mais Só somos justos frícios querem Muito mais, muito sangue na pele Yeah Calma, última chance Meus bandifas chover meteoros de Chakra Cês meio figurante nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue um veneno potente Mas vedal que haja Eu sou o benessa flow que quebrou a coluna do Batman Minhas blood faz chover meteoros de Chakra Cês meio figurante nessa guerra ninja e eu meio madara Chakra É que tá no sangue um veneno potente mais legal que haja Eu sou o benessa flow que quebrou a coluna do Batman Pode me chamar de lei Levo os meus bandos onde os povos não podem eu posso Isso os estados que eu libertei Tão termos que eu derroco em meus próprios negócios Não me encaixo com vocês Eu sou meio violento e eu gosto de quebrar os sócios Blinder 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 Noite escura engorda o sangue No ar dentro de um bar Um copo de veneno na mão Ah 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 Blinder Licença é burro joe bebe Amor Estupendo O bem